Apanha! Apanha! Apanha moita machado! Apanha! Apanha moita ei! Aí estou vendo meu papoite, Edon Flash! É nóis meu mano! Apanha moita! Apanha moita ei! E de Flash! Teu lindo foi o Roi de Genève! Cici! DJ! Mavidé! Cora esperança bobre, vamos ressuscitála! Seus e terra passará, vamos passará! Vamos passará! Oye como é que passa! Que nem me enche, ninguém fala nada! A Babi es Maja! Tchooo! 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 Tchau, tchau, tchau Siga pra mim! Um! O Lula! Comprada a Thalmas! Siga! O Lula! Um! Já me a ropa da campão! Jovem! 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 Ficou! 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 E depois que está bando, o futuro está na minha poste Se a primeira posta é vinhada, provoca-me Seria meu poste, por isso não tem comparação Sonha de fundir com as minhas Eu não sabia E ué E ué E ué E ué E ué Poligafa, do lado de Genefe, descilou Cuidado Kampa, caiu, iriga, marcaria, viro, graça, e to�던 Bolivar Si, são o Unibov Não foda com os batogues, é mano leve Só com brilha, se pode escrever melhor Não contavas com a minha voz Põe-se a batida do filme, vivendo os gatos mais profundos Paca-se de um vitório no mar Já nunca tentes nem de compaix Com o cuidado da vida e nós não veste o pé Ou está quando é a voz Nós não veste o pé ou está quando é a voz Essa é a voz 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 Ok! 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 Os três e eu sem tribo, meu futuro é de alto nível Deu muitas rimas da minha vida, né? Eu sou um lado de chuteira E o que eu posso fazer é minha tropa, Pega na sua cama, a minha música Tudo com o seu que vai bater, É bom pra todo mundo, Desmifaro, morrou a palha, Sem altura, Perguntar pra ser o que eu faço, É preciso a mão do mundo, Antipede a trião de posto, E o que eu posso ter apoio? Ac capa, ac capa, ac capa, acucúro Tempo certo pro 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 Calia lipopepepepeam Olha só. É bom para tudo, Olha só. Vocês vão ver! andré e aí e aí é ok Obrigado. Esse campeão! Já 쓠 무슨 down. Jijo Esse é o fechão! Vamos ver pra frente! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?